Música Oi gente que é Bíster e muito antes de mais um vídeo de Pum galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês Mais um episódio da nossa série Aventura Sem Fim junto com o totalzinho que sempre está aqui Opa galera, tô aqui hein Sim, galera E bebê, por que você não está na sua casa linda maravilhosa? Nossa casa, amiga do totalzinho, por que nós recebemos uma carta, né total? Isso aí galera, recebemos uma cartinha do nosso priminho aí que tá chegando bolada aí Bolada, tá chegando Tá chegando junto E ele não vem de avião, ele vem de barco, né Então a gente tem que esperar ele aqui O bichinho é pobre, né A gente fez até um porto aqui pra ele, ó Um portinho Um sinalzinho aqui pra ele parar aqui, né Sim, velho, sim Olha, tem uns peixes aqui Caraca, vou dar uma pescada aqui, ó Nossa Olha esses peixes Nossa, é mó pequenininho Mas tudo bem, galera Enquanto isso a gente tem que dar uma enrolada aqui Esperar ele chegar Tá de viagem Pra onde você tá indo, homem? Chegou já? Chegou, mas ele tá indo pra onde ali Ô, primo Ô, primo Ô, primo Vem lá cá, primo Cadê ele? Ô, primo Ô, homem, aqui Tá dando uma rolezão no ar Acho que ele gostou de andar de barco Ele gostou, hein? Caraca Eu tô aí E aí, primo Ô, cheguei Ô, foi bom a viagem Nossa senhora Foi bom Foi bom, hein Tá indo embora, hein Tá indo embora Tchau, barco Meu barco, meu barco Tchau, vai embora, barco Quebra, quebra, quebra Pra ele ficar aqui preso na vida com nós Quebra, quebra, quebra Tchau, barco Tchau Pronto, primo Agora você não volta mais, não Ô, eu tô tirando as férias, hein Tá tirando as férias Vai ficar uns dias aqui, né Sim, vai passar um dia aqui com a gente De boa Tranquilo Tá descansado, né Porque Descansar nada Vai trabalhar Tava mexendo com as magias lá, velho Com as magias, tal Tava mexendo com magia fera O negócio é doido, velho Tava Ô, sério Apareceu tão um bicho preto na minha frente Ficou Fiquei com medo Mas vai tirar umas férias agora Porque cansa Isso aqui Elas primam do sertão A galera do sertão, meme, hein O bicho é do sertão Ô, eu tava nadando Eu tô com fome, velho Você pode mudar aqui Pega uma carninha aqui Eu tô com fome também Eu tô com fome também Deu uma cozinhada Tava nadando, hein Tava nadando, hein Vou pegar que você tá precisando mais Boa, boa, boa Bora Mas tranquilo O que nós iremos fazer nesse episódio Junto com o nosso primo, né Hoje Nós nada Eu acabei de chegar Eu vou descansar, mano Tá, vai descansar, então Vai lá, então Trabalha Então já volto pra sua casa Se você não for querer trabalhar Você vai Ah, então tá Tô brincando Já pega uma corda, né Não, não, não Eu vou quebrar teu barco Aí você não volta mais pra sua casa Deixa meu barco ali Que tá Tá bom Você fica de boa e obedece nós É assim mesmo Eu quero dormir Vamos embora Eu quero ir embora Você não conhece a nossa casa, né Depois a gente mostra a sua casa Mas Tá muito longe a nossa casa, cara Nossa longe Nossa longe Nossa longe É complicado Nossa longe Mas tá o que? A mil metros daqui Mil blocos daqui Você tá tendo a dar tudo isso? Falou, galera Ah, pelo amor de Deus Já que é Vou pegar meu barco, hein Vou pegar meu barco Vou embora Isso aí A gente quer mostrar o mundo pra você, tá bom? O nosso mundo, ele é um mundo muito simpático Cheio de alegria Muito lindo Você vai conhecer o Bolinha Daqui uns dias, tranquilo? Como que é Bolinha, Jesus? O Bolinha é o nosso panda Bolinha, eu gosto de panda É nosso panda, homem É nosso panda Sério Eu gosto Aqui nós temos uma torre É muito comum, sabe? Essas torres aqui no nosso mundo É muito comum Sempre tem essas coisas e tal E você tem que tomar muito cuidado Porque dentro tem cheio desses monstros aqui, ó Quer matar nós? Ih, não Esses monstros aí é baba pra mim Eu mexo é com... Ih, não Tô sem a minha picareta aqui Melhor não me meter nessa história, não Mas Tranquilo A gente também tem muitos animais, né? Muitos animais Vários animais mesmo Você quis Ó, temos aqui uma... Qual que é o nome disso aqui, né? Eu vou falar pra vocês que ainda tô com fome Tá com fome? Ih, tô sentindo que a gente vai ter que ir pra casa, ô, ô, total Esse primo aí parece que veio pra comer Eu tô com fome também É, eu tava no barco Eu tava no barco, eu não posso não Tava no barco, sim Galera, tô morrendo de fome aqui Ai, tudo bem Então vamos lá pra nossa casa E aí depois a gente... Quando a gente chegar lá, eu volto, galera Porque ir pra lá é um rolezão Então já volto Galera, tamo chegando, velho Tamo chegando Isso aí Vamos, vamos, primo Vamos que vamos Ó, tá vendo a nossa casa? Uma mansão Mansão, né? Na árvore, né? Mansão 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 Na árvore Bonito, bonito Você curte esse tipo de construção, tal Bonitão, né? Meio que... Que foi? Você não tem medo de altura não, né? Não Que medo de altura, moço Ah, tá Primo, como você chegou agora? Quero que você veja um negócio aqui Chegue mais Sim Você pode falar Vem Vem aqui Você vai mostrar o que eu tô pensando? Sim Então vai lá Vamos lá Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa é a nossa casa, tá? Aqui temos um corredorzinho Aqui é a nossa casa Esse corredor é bonito, hein? Bonitão Ali é meu quartinho Aqui é o quarto da vizinha E aqui, ó Chegue mais Aqui é o nosso banheiro, né? Muito importante Aqui é o banheiro aí Não tem nada Se você quiser, né? É um banheiro É aí que você faz Tem nada, hein? Tem nada, hein? É natural É natural Você faz cocôzinho na planta e ela absorve E aqui? E aqui? É um lugar sagrado Lugar sagrado Você tem que, ó Você tem que fazer Você tem que fazer oração antes de entrar Ih, fazer oração Eita Meu Deus Ele Ele Nossa Você entrou sem falar a palavra mágica Fala mesmo Galera Sim Bonito, né? Bo E fala nisso Tem mais gente chegando, hein? Tem mais gente chegando Tem mais duas pessoas chegando Nós vamos sortear agora os desenhos Vamos ver quem vai entrar hoje para o cantinho dos inscritos Eu posso falar? Eu posso falar? Oi Pode falar Então, eu mereço um lugar aqui também Porque eu fui a primeira pessoa Então fica aí, fica aí, fica aí Fica aqui, ó Fica aí, você fica pro resto da vida aí Se quiser ficar parado, é nóis Pronto Faz uma pose aí, já Fica aí, faz uma pose, bro Aí você fica aí pro resto da vida Tchau Virou estátua Fala mesmo Beleza, galera A gente vai sortear um desenho aqui E, na verdade, a gente sortear não Ver os mais legais e tudo mais E a gente já volta Galera Colocamos aqui as skins E dessa vez Temos três pessoas Sim Uma pessoa especial hoje Que é a Coelha Coelha A Coelha fez um desenho, galera Pra série minha totalzinha aqui Então, vou mostrar o desenho que ela fez E, galera É, assim Tem um negócio que aconteceu com o canal dela Sim Todo mundo perguntando, hein Sim, galera Sim, galera Eu vou falar de novo nesse vídeo aqui Vocês viram lá que eu falei no De Pega Pega O canal dela deu problema Ela teve que criar outra Então, por favor Vão lá no canal dela e se inscrevam Porque é um canal muito fera Eu recomendo Então, mano Vamos dar aquela força aqui Que todo mundo precisa, né Então, é isso aí Sério Vai estar na descrição E se inscreva lá Tranquilo Então, beleza, galera O primeiro desenho É da 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 Gabizinha, velho É da Gabizinha Ficou muito fera o desenho dela Vai aparecer agora aí pra vocês Olha que da hora que ficou Opa Tá bom, hein Tá bonita, hein Ela desenhou o Jefferson, velho Ela desenhou o Jefferson, cara Totalzinha, hein Ficou legal, hein Totalzinha Nós totalzinha Tamo junto, Bibi Ficou fera, cara Então, vamos colocar aqui Deixa eu ver qual que é o nome dela certinho Z Abraça, sai daí Abraça Sai, vai Z Gabizinha Z Gabizinha Underline BVP É assim mesmo É assim mesmo Legal O lindo Jefferson Oi, hein O Jefferson ficou bonito, hein Eu gostei do Jefferson O lindo Jefferson O lindo Jefferson Ficou bonito, hein Cara Jefferson Lindo, velho Lindo, lindo Tá gato Tá gato O segundo desenho de hoje No próximo desenho que a galera mandar Tem que ter eu Sim Vocês Por favor, galera Pro próximo episódio Mandem o brozinho aqui com a gente Tranquilo E aí no próximo episódio A gente vai colocar o brozinho aqui com a gente Tá Ok Já deixei minha marca, hein Já deixei minha marca, hein Oh, parece, hein Bebê, parece Olha aqui pra mim Olha, fez uma carinha, velho Árvore Das Das Massas E Hi-Fi Oh, parece, hein Parece, hein Olha aqui pra mim Pode crer que parece, hein Ó O quê? O Broz Vai O Broz O Broz já quer ser o cara da Workbench, né Olha Olha a plaquinha Caraca, velho Primeiro visitante Olha eu aqui, ó Ao infinito e além Cadê você? Ao infinito E além Oh, cara Minha skin aqui também Igualzinho, hein Igualzinho, ó É mesmo Você é bobo, hein Imagina virado pra cá, assim Como se estivesse voando Ia ser muito fera, mano Mas tranquilo, galera Então agora a gente vai dançar Vamos dançar, galera Tuts, tuts A gente vai mostrar o desenho da coelha Que ficou muito fera, galera Vocês vão ver agora o desenho da coelha Olha que bonito, velho Ele desenhou até o... Ai, como tu fala, velho Nossa Desenhou até eu Tá você Você não tá desenhando, não Cara, sério Ficou muito bonito Muito bonito mesmo, coelhinha É nóis Nóis que voa Nóis que tá Nóis que... Pronto, a bebizinha já tá aqui Tchau, ó Você fez eu Nossa, a porta de entrada Nossa, ficou bonito isso daqui, hein Ficou bonito isso daqui Ficou fera, hein Ficou bonito Obrigado, coelha O desenho ficou fera Vou colocar aqui a sua proquinha Coelha Games Coelha Games 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 Coelha Games Coelha Games Coelhinha Nossa Família Isso aí, galera Família Pronto, galera Pronto Ok Mostramos os desenhos E... 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 Pra terminar o episódio Que chegou o nosso querido Brozinho hoje Eu tô com fome, galera Ah, Bro, você não viu aqui Vem cá, vem cá, vem cá A gente ia te mostrar uma coisa Aqui tá a nossa piscina, velho Nosso trampolim Quer dar uma inaugurada nele, pá? Eu quero, hein Vai lá, Brozinho Deixa o Brozinho Deixa o Brozinho Deixa o Brozinho Do Jarah Vocês já pularam, vocês já pularam Já, já Pula até de costas Nossa, eu dou um 360 monstro Nossa, eu vou é de costas Nossa, o Brozinho é um mito Isso é mito, hein Ela tá meio feia, Broz, mas... Que nada Olha o meu mortal Só se ele é meu mortal pra trás Nossa, velho Aqui, ó, Broz, Broz Olha aí, olha aí Nossa senhora Caraca A gente podia fazer, tipo, depois Uma cachoeira aqui Ia ficar bonito, velho Ficar bonito Sim, sim, galera E eu nem mostrei pra vocês Só que cresceu todas as plantações Aqui, ó Nossa plantaçãozinha cresceu Uma aranha Ih, tem uma aranha aqui, velho Você tá atraindo aranhas pro nosso bagulho, Broz É bonito Pode ser assim não, Broz Pode ser assim não Olha aqui, nossa plantação de trigo Tudo crescido, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Broz do Total E da Coelha Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E... Falou Uh